. Plantão do Borogo da Voz informa. Um concerto maravilhoso acontecerá dentro de 30 minutos no canal do estúdio Marconi Araújo no YouTube. Vai ser um concerto maravilhoso. Eu estarei cantando lá junto com vários outros cantores maravilhosos, mostrando um pouco de um borogodó, certo borogodó, para animar este planeta. E temos uma causa muito nobre também, como vocês podem ver aqui. Aparecerá um QR Code que você pode direcionar o seu telefone e fazer doações para a ONG Beija-Flores Solidários. E a causa principal, o dinheiro será todo direcionado para o Lar dos Idosos, Sítio das Alamedas. Então, olha que coisa legal, uma boa oportunidade de você fazer uma boa ação nesses tempos de pandemia, de pessoas que estão necessitadas de tudo, de carinho, de presença física. Já que a gente não pode dar lá um abraço, vamos dar uma ajuda? Vem com a gente, embarca nessa? Espero vocês daqui a pouco, hein? E a gente vai estar participando lá do chat ao vivo, agora em meia hora. Portanto, fala com a gente lá, dá um alô para a gente, dá um alô para mim. Tchau!